Música Boas pessoal, sejam os caras, estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para o início, finalmente Da nossa série, da nossa nova série multiplayer Dimensão X É verdade pessoal, estamos então aqui para o primeiro episódio de Dimensão X Uma nova série de Pixelmon, mas não só Pixelmon Também teremos muitas dimensões com monstros diferentes Não digo muitas, mas algumas dimensões com vários monstros diferentes E com alguns objetivos que nós vamos ter que cumprir Nessas outras dimensões também Ou seja, nós não precisamos somente focar em Pixelmon Mas também temos que focar em muitos outros modos Ok, eu estou então aqui no início da partida Onde eu tenho que escolher uma Pokémon inicial E obviamente, obviamente não Eu estava aqui a tentar decidir qual é que eu ia ser Porque, epá O Torchic é fixe Ele evolui para Blaziken Ele é bom Mas eu não tenho a certeza se eu iria gostar Eu queria escolher o Chinchar Porque é um Pokémon que não se costuma escolher Porque ele evolui para Monferno E depois evolui para... Para aquele outro macaco que eu não me estou a lembrar Infernape, exatamente Ele evolui para o Infernape Infernape é bom Infernape é bastante bom Mas eu não sei Depois temos o Tepig Que a última evolução é o Emboar Eu não quero escolher o Charmander Porque o Charmander é mais usado que sei lá o que E o Cyndaquil também É um Pokémon de fogo que eu gosto muito É um dos meus favoritos Mas... Já o usei várias vezes E infelizmente não é dos melhores Pokémons de fogo iniciais Na última série Que foi a Liga 8 Eu escolhi o Totodile Nunca escolhi nenhum Pokémon de erva A não ser o Turtwig Eu já comecei com o Turtwig Em uma outra série de Pixelmon E... De resto Eu acho que só comecei com o Charmander Com o Cyndaquil Com o Totodile E o Turtwig Acho que foram os únicos que eu comecei alguma vez Então... Aquilo que eu vou fazer É começar então Com o nosso Tô indeciso Entre o Chimchar e o Tepig Os dois vão ter ataques de... De soco Ataques de luta Então eu não faço ideia Qualquer um destes três De Torchic, Chimchar e Tepig Vão ter ataque de luta Então eu não sei Muitos queriam que eu começasse Com um Pokémon de erva Muitos não queriam que eu começasse Com o Charmander Ou seja Que eu podia começar com qualquer um Menos o Charmander Outro Pokémon que eu também estava indeciso Era utilizar o Mudkeep Que era o único Pokémon de água que eu estava interessado em utilizar Dos cinco E os de erva Na verdade Dos de erva Eu acho que só utilizaria o Turtwig Porque é um Pokémon bom O que? O que é isto? Está bem alta a música Não! Tá, eu vou escolher o Chimchar Vamos então começar aqui com o Chimchar E está de noite Espera aí Calma, 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 calma Pronto, já está Tiramos a música Tiramos a música Vamos lá então colocar isto aqui baixinho Assim agora Assim, assim, assim Assim E aqui assim E já está de noite, pessoal Já está de noite Passei tanto tempo aqui Que já ficou de noite Meu Deus do céu Ok, pronto Nós estamos num bioma Que é criado por outro modo Então não vai ter Pokémons aqui Mas vocês podem ver Que lá ao fundo Já tem alguns Pokémons Ok, nós começamos então Com o nosso Chimchar E nós estamos aqui com a nossa A nossa skin mesmo De A nossa grande skin De Natal Porque nós estamos no Natal Pessoal Eu queria vos perguntar uma coisa Vocês gostariam que eu trouxesse Olha, já ganhei um X-Attack Já ganhei um X-Attack Que eu posso colocar então Aqui no meu Chimchar Deixa eu colocar aqui no meu Chimchar Ai, não dá pra colocar o X-Attack no Chimchar Eu não sei pra que é que serve Mas o meu Chimchar também é mais pequeno Que sei lá o que, né Eu acho Deixa cá ver o tamanho Moves Vamos lá ver aqui Stats É um Growth Ok Ai, não Não é um Growth, cara É ordinário Ok, pronto É o tamanho normal Peraí Ele tem alguma coisa diferente aqui Calma aí Deixa eu ver Stats Ah Ele tem menos Speed Mas tem mais defesa Ok, pronto Não tem problema Pronto Começamos então com o Chimchar E vamos lá então Tentar explorar este mundo E já temos aqui uma Dungeon Pessoal Temos aqui uma Dungeon Deixa eu ver o que é que tem Opa Uma Mug E temos aqui Algumas coisinhas Podemos utilizar para a plantação Beetroot Seeds Cotton Seeds Hop Seeds Onion Seeds E Prickly Peer Seeds Eu não sei porque é que isto serve Mas tudo bem Pronto Temos algumas Seeds aqui Já temos aqui uma casinha Que nós poderíamos utilizar Mano, está muito escuro Está muito escuro Peraí, calma Video Settings Vamos dar aqui um 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 Mood aqui para cima Vamos pôr isto acima Vamos tirar o V-Sync Pronto Ok, está bem melhor meu Agora está bem melhor Ok Nós podemos encontrar Pokémons pessoal Fora deste bioma Podem ver que ali na água Já há alguns Pokémons Como o Goldings E etc Então nós temos que treinar O nosso Pokémon Ok Pessoal Uma pergunta Vocês gostariam que eu fizesse Então Esta série com Com a minha Facecam A minha Facecam Vocês já sabem como é que funciona Eu iria utilizar Peraí Isto serve para alguma coisa? Ah, serve para fazer Sticks Boa Ok, pronto Vamos então partir aqui Bambu Vocês já sabem que as minhas séries De Pixelmon Eu costumo fazê-las com Facecam Eu gosto muito de utilizar Facecam Nas séries de Pixelmon E Eu tenho um boné novo Para estrear Nesta série Se vocês quiserem Que eu utilize Facecam Então Digam-me aí nos comentários E deixem o vosso like Para eu saber Se vocês querem a série Com Facecam Está bom pessoal? Ok, vamos lá ver Que Pokémons aqui há por ali Um Pikachu a nadar Mano Mano, tem ali um Pikachu Mano Eu não tenho Pokébolas Mano Deixa-me ver Que nível é aquele Pikachu? Um Pikachu na água Tem um Pikachu a nadar aqui Será que é nível baixo? É nível 21 Vamos mais afastar-nos daqui Eu acho que eu vou tentar atacar Tipo um Lady Alguma coisa assim do género Que eu acho que Não, um Lady Não Vamos acabar lixando Como é que eu vou arranjar Níveis baixos aqui? Olha, já está a começar a ficar de dia Espera aí Isto está a dar umas travaditas aqui Mano Está a dar umas travaditas monstruosas Nem é travaditas É umas travadonas Olha um Murkrow Nós podíamos atacar esse Murkrow Espera aí Calma Vem cá Vamos atacar esse Murkrow Bora lá Deixa-me ver o que é que eu posso Se eu consigo Não Mano Mano Não, não, não Run, 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 run Só foge Só foge Só foge Foge do Murkrow Foge do Murkrow Ok Eu estou lixado, pessoal Porque eu vou ter que arranjar Um lugar onde eu possa curar Os meus Pokémons Senão eu estou lixado, mano Senão eu estou Simplesmente lixado O Larvitar O Larvitar Logo no primeiro episódio O Larvitar Eu não tenho Pokébolas, mano Não é possível Larvitar Larvitar, amigo Eu já sei que os Larvitar Spawnam aqui Não é possível O Larvitar spawna aqui Mano, eu vou fazer uma casa Aqui Porque eu quero apanhar o Larvitar Eu não quero saber Mano Se me vais matar o Pokémon Mata de uma vez Pronto Ok Mano 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 Spawnam Larvitar Aqui Neste bioma Spawnam Larvitar Neste bioma Tem Larvitar Tem Larvitar Aqui Mano O Larvitar evolui para Tiranitar E o Tiranitar é muito Mas muito Mas muito OP E eu vou capturar Um Tiranitar Um Tiranitar Não, um Larvitar De certeza Absoluta De certeza Absoluta Ok, vamos tentar Então pegar um pouquinho De madeira Nós temos ali Algum carvão Então Vamos tentar começar A pegar em algumas coisas Porque provavelmente Nós vamos precisar De fazer pelo menos Um healer Porque se nós não acharmos Um Como é que se chama? Se nós não conseguirmos Achar Um lugar Para nós podermos Curar os nossos pokémons Um centro pokémons Ou uma vila Ou seja o que for Nós vamos ter que curar os pokémons Seja como for Então nós vamos ter que fazer Um healer pelo menos Então vamos lá pegar aqui Alguma madeira Que assim já vamos estar Mais úteis Já vamos estar mais disponíveis Para poder fazer alguma coisa Ok Vamos pôr esta porcaria toda aqui Assim Exatamente Vamos transformar esta madeira Assim Vamos fazer aqui um stick Vamos fazer aqui uma crafting table Exatamente Pronto Já temos então aqui A nossa crafting table Vamos então abrir E vamos lá fazer aqui A nossa picaretazita Já de uma vez Ok Temos então aqui A nossa picareta E vamos então pegar Naquele carvão Que estava aqui embaixo Já pega no carvão Já pega naquele carvão Já pega no carvão Já agora pega na pedra também Vai Uma pedra Duas pedras Três pedras Carvão 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 Caraças Até que começamos bem Já sabemos onde é que tem Larvitar E tudo Larvitar vai ser o meu primeiro Pokémon A ser capturado Eu não quero saber pessoal Eu não vou capturar mais nenhum Pokémon O meu objetivo inicial É capturar um Larvitar Eu não quero saber de nenhum outro Pokémon Larvitar é o meu objetivo Eu vou andar só com um Pokémon Até capturar o Larvitar Não mentira Também não vamos exagerar Se eu conseguir encontrar o Larvitar facilmente Aqui neste mundo Neste bioma Eu vou capturá-lo Se não Pá Só lixo Eu vou tentar capturar outra coisa Tá Vamos então partir aqui assim Ok exatamente E agora sim Vamos lá então Fazer aqui a nossa fornalhazinha Como sempre Fazemos uma fornalha Fazemos uma picaretazinha Pronto E eu acho que nós não vamos precisar Estar a fazer agora uma Como é que se chama Uma espada Porque na verdade nós não temos nenhum tipo de monstros aqui A não ser que nós vamos para outra dimensão Pessoal Em outras dimensões sim há Eu vou ativar aqui o meu Ney E agora vocês vão ver Olhem só pessoal Temos 41 páginas pessoal 41 páginas de coisas para fazer Estas coisas aqui não dá para fazer Mas isto é para um bioma Para um bioma não Para uma dimensão Para nós podermos ir para o passado Para o futuro E não sei o que Não sei o que mais Então tipo Eu acho que isso tem que achar por aí Não tenho a certeza Se nós craftamos Ou temos que achá-las por aí São monstros que nós achamos Olhem só Tipo É um mod meio que do Doctor Who Mas misturado com muitas outras coisas Agora nós podemos fazer espada E não sei o que Feitas de Waterstone E etc Então isto é bastante bom Eu não sei porque é que nós podemos fazer agora com essas pedras Mas tudo bem Ok Temos muita coisa nova no Pixelmon Mano Muita coisa nova Falando sério Tem muita coisa nova Deixa eu cá ver o que é que tem por aqui Trade panel Oh Oh Espera aí Agora é dividido Ou não era Ai não Sempre foi né Ah sei lá Shizzle LOL tem aqui uma coisa que se chama Shizzle também Espera aí O que é isto Um rubi Uma amatista Ok pronto Tem muito mod aqui Pessoal Tem muito mod Além do Pixelmon Temos comidas E o cara Ai não Isto não é Isto não é da comida Isto é do Pixelmon ainda Espera aí Vamos para aqui Isto já não é do Pixelmon Ah não É Pixelmon sim Filha da mãe Isto é Pixelmon ainda Caraca Ok Isto já não é Pixelmon Mano Isto já não é Pixelmon Isto é Minecraft normal Eu acho Ou Vanilla Plus Não isto é Vanilla Plus Não isto é Vanilla Plus Opa Anvil Pickaxe mano LOL Infinita Extreme Pickaxe LOL Que louca Isto é de que moda Mega Pickaxe Que bonita mano LOL Melon Pickaxe A série Isto é só mesmo LOL A série que tem Pickaxe de terra Meu Deus do céu mano Quem é que vai utilizar Uma cena de terra E Picarno Staff Ok Isto deve ser do modo E Picarno Se calhar De certeza que isto é do modo E Picarno Muito provavelmente seja Temos vários modos aqui Novos Que nunca tinham sido utilizados Também Mano A série vai ser muito fixe Vai ser muito fixe Eu acho que vocês vão gostar bastante Vocês vão ver nos canais de todos Se não começarem hoje Provavelmente vão começar amanhã Tá Nos canais De toda a gente Do Wolf Do Luiz Do Nioblo Da Miz Da Flokies De quem mais Do Montalvão Quem mais tem Do Lucas Santos O Poké Eu já falei Acho que falei Não tenho certeza Mas tem muita gente Tem muita gente na série E vocês podem conferir A lista dos participantes Na descrição Está aí na descrição A lista Daqueles que vão participar E eu acho que vocês vão gostar bastante Desta série Pessoal A série Ok Nós temos então Aqui a nossa cena Deixa eu cá ver O que é que nós precisamos Fazer um Healer Um Healer Vamos precisar de Diamante Vamos precisar de Ferro Eu acho que mais vale Procurar um Centro Pokémon Eu acho que é mais fácil Nós procuramos um Centro Pokémon Olha lá Aqui a nossa Crafty Table Vamos lá Dar uma voltinha E ver o que é que nós achamos Pelo caminho Porque meu Deus do céu Meu Deus do céu Nós estamos sem Pokémon Basicamente O nosso Chinchar morreu Mano O nosso Chinchar Sem ter como lutar Sem ter um nível bom Estamos lixados Porque vai ser difícil De subir-lhe o nível Mano Mano Neste bioma tem muito Pokémon Um Riolo Um Riolo Mano Mano Tu estás a brincar E é nível 6 Mano Um Riolo Mano Mano Neste bioma Aparece um muito bom Pokémon Mano Um Riolo Um Larvitar Vi Hitmonish também Mano Mano Tem muito bom Pokémon aqui Tem muito bom Pokémon aqui Eu tenho que achar também comida E eu vi um Ruflet também Lá por aí A voar Olha ali uma Pokébola Está ali Pokébola Espera aí Deixa eu ver essa Pokébola Olha a Hitmonish ali Ah mano Mas eu gostaria de saber Onde é que eu posso achar Opa 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 Isto é uma Shard De De Thunderstone Ok Vamos abrir esta Pokébola Ganhamos um Pokéloot For the win O que é que é isso Pokéloot for the win Ah Waterstone Ok Pronto Ganhamos uma Waterstone também Olha ali outra Pokébola Aquilo é outra Pokébola É outra Pokébola pessoal Está ali outra Pokébola Vamos lá abri-la Vamos lá procurá-la Vamos lá abri-la Eu estou a ficar com fome pessoal Eu acho que vou acabar por morrer Eu acho que vou acabar por morrer Ganhamos uma Lichy Berry Lichy Berry Lichy Berry Ok Pessoal Eu vou ter então que ficar aqui a explorar E ver se calhar Em off camera Mano Que lindo Que lindo chão mano Caraças mano Esta série vai ser muito louca A sério Pelo amor de Deus Pessoal Se vocês querem que eu faça esta série Com Com a Facecam De Pokémon Já sabem Deixem o vosso like E A série Se vocês estão a gostar desta série Se vocês acham que esta série vai ser épica E etc Deixem o vosso like Comentem o que vocês acharam Digam-me se vocês gostaram Da minha escolha de Pokémon inicial Se vocês gostam do Chinchar Se vocês acham que é um bom Pokémon E etc E é isso pessoal Eu estou com uma sorte do Caraças Comecei logo encontrando um Larvitar E está ali outra Pokébola invisível Peraí Aqui o meu Pokébola invisível O que é que é Metal Metal Não Mental Herb Pronto ok O que é isto Não sei o que é isto Deixa eu ver O que é isto Menta Lol É menta Que fixe mano Caraças Tem muita coisa para fazer aqui mano Tem muita coisa Olha um Ruflet Caraças Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado deste episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é isto pessoal Não tenho mais nada a dizer Espero que vocês tenham divertido Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Bye Tchau 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 Tchau